Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou lá, tudo isso é que vocês estão bem também. O vídeo de hoje, gente, é... eu vou falar sobre o assunto que eu acho muito importante pra quem tá começando o canal no YouTube, né? Eu acho muito importante pra quem tá começando o canal no YouTube, se tá do direito em prestar atenção. Eu vou deixar o papelzinho aqui, ó, lendo tudo que eu escrevi pra vocês. Deixa eu prestar atenção no que eu tô falando, tá certo? É, gente, pra... é... que é muito importante pra quem é YouTube, pra definir o nicho do canal. Se o meu canal é de blogueira, eu vou falar lá que é de blogueira, blogueira. Se o meu canal é de maquiagem, só eu coloco maquiagem, eu vou falar do que é. Se é de culinária, eu vou falar que é de culinária. Vários outros nichos, gente, o que for os nichos do canal vocês já definam, porque fica bem especificado. O meu é tudo um pouquinho das coisas, certo? E você tem que falar também que assunto é esse e abordar o assunto dentro do seu canal. Quais assuntos do seu canal eu vou abordar? Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa as notificações, dê bastante like, para receber tudo de primeira mão. Escreve lá e ativa o sininho pra que o YouTube entenda que você tá gostando dos meus vídeos, tá certo? E eu aviso também nas redes sociais, quando são um vídeo novo, tipo isso, tá, gente? Você vai fazer o vídeo pro YouTube, que é muito aprendizado. É o que a gente pode falar, sim, é aprendizado. Por quê? Porque pra gente crescer, nós precisamos ser entendidos sobre alguns detalhes. Então, a gente tem que aprender a gravar o vídeo, editar direitinho, fazer a capa dele direitinho, certo? Então, é um posicionamento legal com a câmera, que a gente tem que aprender a divulgar os nossos vídeos. A gente precisa aprender como fazer com que muitas pessoas cheguem até o nosso canal e definir o nicho que eu tenho que vai abordar, as quais assuntos ele vai abordar. E um, assim, tem uma grande importância nisso. Eu vou falar nesse vídeo de hoje o porquê que é importante ter isso definido, né? No teu canal, vamos por partes. Primeiro, eu quero falar por que é importante ter definido no teu canal que o nicho vai ser beleza, vai ser de moda, vai ser de culinária, vai ser de jogos, de videogame, vai ser de dicas para youtubers, vai ser de vlogs, vai ser de viagem, o que eu vou falar e o que vai falar o teu canal, né? E o primeiro detalhe é que é muito importante que é para você ter um público fiel, você tem que deixar isso bem definido, porque vai saber essas pessoas que estão no seu canal, elas se inscrevem por causa disso, assuntos que você vai falar. Então, todas as pessoas que vão se inscrever no seu canal, elas vão se inscrevendo, por exemplo, ela chega, vai se inscrever no canal da Amanda, ela vai se inscrever sabendo o que vai ser o nicho do meu canal. Se o meu canal for de beleza, ela já vai se inscrever porque ela quer saber tudo sobre a beleza. Fora de cabelo, ela vai querer saber tudo de cabelo, de maquiagem, de tantas coisas, gente. Se você tiver um vídeo hoje, espero que vocês gostem, se inscreve no canal, ative as notificações, dê bastante like e comenta aí que outro tipo de vídeo que vocês querem que eu traga para vocês aqui, tá? Um grande beijinho e até o próximo vídeo.